Bom dia a todos. Nós vamos aqui apresentar alguns highlights desse estudo que a gente faz anualmente para ter o comp de acompanhamento das operadoras competitivas. E, dentro desses highlights, a gente está trazendo aqui alguns dados do terceiro trimestre, que mostra que o Brasil chegou a 37 milhões, 30,7 milhões de acessos da larga fixa. Esse número poderia ser maior, ou poderia não, é maior ainda, porque a gente sabe que muitas das operadoras ou ainda não reportam os seus acessos ou reportam de forma intermitente. Então, nós fizemos, por exemplo, uma comparação de quem reportou a Anatel em dezembro de 2017. Em setembro, a gente achou 627 prestadoras que reportaram 359 mil acessos em dezembro e não reportaram isso agora. Então, pelo menos, a gente somaria os 359 mil, já estaria com mais de 31 milhões. E a gente vê que, depois da crise de 2015, a banda larga voltou a crescer, e esse ano deve passar, inclusive, em 2017. E a grande responsável por isso são as operadoras competitivas, que são todas, exceto as três grandes, é claro, o vivo e oi. Se a gente pega os primeiros nove meses de 2018, a gente vê que 87% das adições líquidas veio dessas operadoras. Então, é o crescimento, em termos de acessos, e fruto, obviamente, da expansão das redes, porque esse crescimento vem pela expansão das redes, ele está retratado aí nesses números. E quem são essas operadoras competitivas? Dentro do estudo que a gente faz para a Teocomp, a gente estabelece essa cadeia de valor em que a gente coloca aí o pessoal de conexão internacional, de transporte, o pessoal de serviços cliente corporativo e governo, e o pessoal mais de acesso residencial e PME, e a gente coloca aí as operadoras principais. É claro que algumas estão em mais de uma dessas categorias, atuam em transporte, no corporativo, alguns acabam atuando nas três áreas, mas essas são as principais operadoras. Dentro do estudo a gente faz uma ficha técnica de cada uma. E, no próximo slide, no próximo slide, a gente pega os dados da Anatel e coloca as principais, seja aqui as dez primeiras e depois as seguintes, até 30 mil acessos. O que tem de interessante? Por isso que a gente chama de competitivas. Porque nenhuma delas tem um market share superior a 2%. Ou seja, é um conjunto mesmo de operadoras. A gente tem 6 mil prestadoras, sendo que 98% tem menos de 5 mil acessos, sendo que, na verdade, a gente tem 7,2 mil com autorização e 6 mil que reportam acessos à Anatel. E dessas aí, em setembro, 5 mil reportaram. Quer dizer, é o que eu coloquei, quer dizer, existe o reporte intermitente, que, se todas reportassem regularmente, a gente teria um número muito mais alto. E aí vocês podem ver os nomes das operadoras competitivas, muitas das quais estão aqui nessa sala. Aqui a gente vê também que o conjunto das operadoras competitivas já ultrapassou não só a Oi, como a Vivo. E é hoje, como conjunto, tem 25% dos acessos e, continuando nessa marcha, elas vão, no próximo ano, ultrapassar, claro, também. E se tornarem realmente os responsáveis pela maior fatia de mercado no Brasil. Aqui a gente tem também os dados de receita do ano passado, onde a gente vê essa aproximação. E aqui a gente tem um dado interessante, que é a tecnologia. Aqui à direita, primeiro, hoje o conjunto das competitivas, elas já são responsáveis por 55% dos acessos em fibra do Brasil. Então, quem puxa o crescimento da fibra são as competitivas. E, se a gente olha aqui, hoje os acessos em fibra, eles já são a principal tecnologia das competitivas. Elas ultrapassaram o rádio spread espectro, que vem em segundo lugar, e depois a gente tem as outras tecnologias, onde a gente vê o pessoal aí, tanto do satélite como do 4G, complementando essa oferta. Mas, na realidade, o que a gente vê? As competitivas não só estão avançando, construindo suas redes, como construindo redes de fibra e se tornando a principal força nessa questão aqui no Brasil. Aqui do lado, a gente vê a questão da velocidade, a partir de um dado Anatel, que só 17 reportaram, mas quem reportou já mostra que a velocidade média dos pacotes ofertados está em torno de 20 mega, ou seja, próximo das duas principais, e a Oi com uma velocidade muito mais baixa na sua oferta. E também, quando a gente pega os dados de backhaul por fibra, a gente vê que as competitivas, elas já são a segundo grupo em termos de ter cidades conectadas ao backhaul com fibra, com uma quantidade muito próxima da Oi. Então, esse é o quadro que a gente tem aqui, e é esse cenário que está diante de nós. Nós destacamos aqui algumas tendências que vão ser objeto do debate aqui no painel. A gente vê, primeiro, tanto no mercado internacional, com a chegada dos novos cabos submarinos, como no mercado de transporte, um aumento da competição e queda do preço do megabit por segundo. A gente vê aí, chegando nos serviços, principalmente os corporativos, a questão da transformação digital, com o SD-WAN, o IoT, e a gente vê no acesso ao cliente a necessidade de agregar novos serviços, principalmente streaming, com vídeo, e se fala muito de uma competição no móvel, via rede móvel, com o 5G, como a gente discutiu aqui, na oferta de banda larga fixa, uma vez que, até agora, o 4G não conseguiu ter uma resposta competitiva para um acesso à banda larga fixa. E o 5G, até pelo que está acontecendo já nos Estados Unidos com a Verásia, a gente vê que essa é uma opção. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem hoje uma fase de expansão, de crescimento, a gente vê as prestadoras aproveitando esse momento para crescer, é um momento de expansão, mas, se a gente for olhar para frente, esse momento de expansão, ele, de crescimento, de ganho de market share, ele vai chegar a um ponto, como já aconteceu no celular, em outros serviços, de estabilização. E a gente já começa a ver aí os sinais de consolidação. Então, essa também é uma das questões que se coloca para o setor. Então, esse, em linhas gerais, é o quadro que eu queria trazer para vocês, é o resumo aí do nosso estudo. Aqui a gente tem algum sumário das coisas que eu coloquei. Eu só queria acrescentar que hoje o conjunto das competitivas, a gente fez uma conta aí, ela já tem mais de 350 mil quilômetros de rede óticas, seja de longa distância, seja as anéis urbanos, sem contar o acesso, que é um número já que se aproxima do que as outras três operadoras têm. Então, era isso que eu tinha a apresentar. Obrigado.